E chegou a hora da Experiência Beber Sem Vê! Eu quero vocês aqui agora com a gente, apoiadores maravilhosos. Salve, ebrejeiros! E salve, ebrejada, a TV ebrejada aí com a gente novamente. Mais uma latinha esperta aqui pra gente experimentar. Salve, ebrejeiros! Venham tomar com a gente, peguem a sua latinha, dois, cinco mil... Eita porra! Rolou um gushing aqui, quase. Uma hiper, mega, ultracarbonatação, fermentação, enfim. Bom gente, deu pra ver. Olha o tamanho dessas bolhas. Eu estava falando, você que não sabe qual é a Experiência Beber Sem Vê, vai aqui na descrição que tem todas as informações. Garanta a sua cerveja e chega a qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Olha só! O que foi que vocês pararam? O que aconteceu? A espuma abaixou um pouco. Bem carbonatada. Ela tem uma espuma bem formada, bem cremosa. Alta formação, alta persistência. Ela está um pouquinho turma. Ela tem um aroma levemente cítrico. É, mais adocicado. Frutada do lúfalo. Tem uma coisinha cítrica lá no fundinho, meio estranha talvez um pouco na fermentação. Uma coisa meio biscoitinha. Não é biscoito. Na boca é meio bitter. O que foi que você está olhando para a gente com essa cara? Eu estou pensando no sabor dela. Tem um certo adocicado no começo, depois ela vai amargando. Tem o sabor do lúpulo, mas lá no fundo tem uma coisinha, tipo um gramíneo assim, só que uma coisa mais selvagem. Você tem um amargor médio, um médio alto. Tem uma seção nipa, uma ipa, uma rapa bem lúpulada. Um lúpulo mais selvagem, talvez alguma coisa assim. Mas o amargor está bom, está gostosa. A gente falou de cítrico, eu falei que eu senti um negócio meio adocicado, você em seguida me mandou um doce que eu falei meio biscoito, você falou adocicado. Para mim parece uma bitter. É. A inglesa é uma special bitter. Se eu fosse chutar um estilo... Faz mais sentido, na verdade mesmo. Amarguinha, frutas amarelas... Ela está a cara da Inglaterra. Ela está bem gostosa. A cara de um inglês. Olha, sinceramente, as inglesas... Dependendo das inglesas... Eu gosto das mais maltadas, mais escuras. Pode ser. Eu não sou muito fã. Justamente por conta desse amargor que eles têm. Bora dar nota? É, um 4.2, 4.1. Uma nota. Olha, por causa dessa coisinha aqui, eu vou dar um 3.6 nela. Ela está boa do patomático, mas ela dá aquela empapuçada. Depois ela fica aquele gostinho na garganta, aquele amarguinho. A espuma está indo embora agora. Porque ela está, né? Ela bombou na lata, mas... Para mim, 3.6. É, é um... não sei. Eu vou dar 2.8 para ela, não é curtinho. Não, 3.8. Nossa. Colúmbia da Barrio. É o quê? É uma West Coast IPAs. West Coast APA. APA. West Coast APA. APA, que amargou demais e chama de West Coast APA. É, pode ser? West Coast APA. APA legal. Está bem do pulado, né? APA. APA de 40, cara. Não dá para pegar esses 40 de APA. Ela está... Achei o amargor um pouquinho acima, mas não muito amarga. Não peguei 40, não. Então acho que o corpo dela segurou bem, né? Uma APA para baixo e uma APA para cima. É bem lúpulada, lúpulos clássicos. Gostoso. Bem gostosa mesmo. Deixa eu ver o ABV dela. É 5.2. É. Entre uma APA e uma APA. Não, Columbia, se não me engano, tem a ver com a estação espacial. Tem a ver com... Quem assistiu ali For All Mankind, eu acho que é Columbia o lugar. É que também tem a Columbine, que é outro lugar que aí é do... É. Mas ela aqui eu acho que é por causa da estação. Era tipo um lugar onde a pessoa estudava, coisas para viajar no espaço. Muito obrigado pela participação de vocês, meus queridos. Saúde de Fortaleza a todo o resto do Brasil. É isso aí, pessoal. Um abraço, então. E ó, prejada na cabeça aqui. Mais uma experiência curtida e aprovada. Um abraço para vocês. Então até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Cheers.